O que é o rapazito de 16, 17 anos? Conhece-o? Ah, é quase uma criança. Mas tem cuidado. É um assassino à soldado. Eles chegaram, viram um rapazito, começaram a insultá-lo. Ele aguentou-se bem, mas quando pôde pôs-se em fuga. Mãe, eles estão inocentes, vocês não os podem condenar! Nenhum juiz discute casos fora do tribunal. Já viste o sussarilho que criaste? Tu não achas que isto tenha consequências, é? Eu vou ser inflexível, aconteça o que acontecer. Esta terra precisa de homens e mulheres, bons juízes e juízes. Pessoas boas. Nem tenho a certeza que sejas uma boa pessoa. Eu vou ser inflexível. Eu vou ser inflexível. Obrigado.